Bom dia, estamos ao vivo aqui mais uma vez para, bom dia Nádia, acabei de entrar no Face também, para o nosso terceiro dia de oração e reflexão na palavra do Senhor, para que tenhamos realmente aqui um dia, um fim de semana, né? Maravilhoso. Hoje é sábado, seria o Shabat, né? Que a Bíblia diz, mas é um dia de trabalho para muita gente, e um dia de esperança e perseverança, tá certo? Então, hoje, a partir do Provérbios capítulo 11. Apenas relembrando com o início de cada live, este momento é que Deus te colocou no meu coração de ter uma perseverança de oração durante trinta e um dias, tá certo? E relembrando que, evidentemente, a experiência de cada um é uma experiência de cada um, necessariamente ninguém tem que passar pela mesma experiência do outro, né? Um tem uma enfermidade grave e o outro não é obrigado a ter, tá certo? Um é abastado, vamos dizer assim, financeiramente, o outro não é obrigado a ser o outro, né? A vida é dessa forma. E... Mas na busca do Senhor, Deus é fiel. E quando nós buscamos o Senhor, ele, ele é fiel no escutar nossos pleitos, nossas orações. Então, a pessoa pergunta, mas Luiz, por que trinta e um dias? Eu digo, porque podia ser um dia, dois, três, pode ser um ano, dois anos, três anos, né? Então, isso aí é muito relativo, trinta e um dias, porque a gente tem a oportunidade de passar juntos aqui, né? Trinta e um dias, não é verdade? Então, vamos agora buscar o Senhor, ler, tá certo? O provérbios capítulo onze e vamos ver o que o Senhor fala a partir desse capítulo. É... A partir do do versículo um, ele diz o seguinte, balança balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Embora que ele use o termo de balança, na verdade, ele está falando eh... a questão que você seja justo, você seja justa naquilo que você, né? Que você julga. Então, ele diz, olha, eh... quem pende mais de um lado pro outro é abominação do Senhor, certo? Mas ele quer, ele tem prazer na justiça. Em vindo a soberba, virá também afrontar. É a pessoa quando é orgulhosa, também ela vai ser afrontada. Muita gente não aceita. Então, você é orgulhoso, você é orgulhosa, você vai bater de frente, também vai ter a sua resposta, certo? Mas vem a maravilha de Deus. Ele diz, com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveito as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Jesus, como fiz a reflexão ontem à noite, é a justiça de Deus. Ele nos livra da morte e nos leva à vida eterna. Então, ele diz, a justiça nos livra da morte. Cristo nos livra da morte, tá certo? A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Isso aqui tem sido uma realidade. Quantos de nós não temos visto essa verdade? O perverso pela sua falsidade. Dia ou mais dia cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos, os pecadores. Porque Deus chama o seguinte, a pessoa que está longe de Deus em eh eh ele considera a pessoa perversa. Mas a perversidade não é no sentido humano daquela pessoa má, certo? Ele considera justamente que a pessoa sem Deus está longe do amor. Se está longe do amor, portanto, é perverso, é perversa. É isso aí que ele diz, tá certo? A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados. Morrendo o homem perverso, junto com ele, perece também a sua esperança. Se ele tinha esperança em que? Na continuidade da sua perversidade. Ou que ele parasse a sua perversidade, na morte cessa. O que ele quer dizer? Que morreu, acabou. Hoje, em vida, é o dia de você se relacionar com Deus. Morreu, cessou, pelo menos, essa vontade. Tá certo? Então, ele diz, morrendo o homem perverso, perece junto com ele a sua esperança. E acaba-se a expectação de riquezas. O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, você sendo justo, uma pessoa, né? Você não vai ser cobrado, você não vai ser cobrada, certo? Você vai ser libertado da sua angústia. Mas se você saiu da sua angústia, sobrou essa angústia aqui, para o seu lugar vem justamente o ímpio. É uma troca, né? Então, você, né? É justo. A sua angústia foi colocada, o Senhor, né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Na angústia do salmista, ele diz, olha, o meu socorro como vem do Senhor, quer dizer, ele vai sarar a minha angústia e para o lugar dessa angústia virá o ímpio. Isso é o que lê lá o autor de Provérbios, Salomão. O hipócrita, certo? O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas o justo, os justos se libertam pelo seu conhecimento. Então, gente, conhecimento liberta, né? Isso, inclusive, no cotidiano nosso. Leia, leia jornal, revista, não se deixe levar, apenas assimile conhecimento, certo? Porque também algumas áreas de conhecimento são doutrinadoras. Você ouça tudo, Paulo diz, retenha o que é bom, tá certo? Ah, mas eu faço isso porque a Folha de São Paulo disse. Eu creio assim porque a Globo disse, não vá, porque essa turma só quer ganhar o dinheiro e quanto mais ele puder manobrar a massa, ele faz. Deixa eu dizer um negócio pra você. A massa colocou Jesus na cruz. A multidão, certo? Que de manhã entrou em Jerusalém com ele, com Ramos, esse aqui é o rei dos judeus, né? A tarde disse, solta barra a paz e crucifica ele, a multidão. Então, cuidado com a opinião de massas. Mas todo mundo está dizendo isso, todo mundo é todo mundo, você é você, tá certo? No bem dos justos, exulta a cidade e perecendo os ímpios a júbilo. É duro isso aqui que ele diz, certo? Que ele tá dizendo, olha, os justos, a cidade será exultada. Mas de certa forma ele disse, perecendo o ímpio, existe alegria. Sou muito de acordo com isso aqui não, tá certo? Porque o ímpio é objeto do amor de Cristo, hoje, tá certo? Pela bênção dos homens, pelas bênçãos dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos a cidade derrubar. O que despreza o seu próximo, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito duro. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O que foi que eu disse ontem? Tá certo? Isso, bom dia, Cévi. O que foi que eu disse ontem? Tá certo? Uma boca, dois ouvidos. Olha o que Salomão diz, o que despreza o seu próximo carece de entendimento. Então, costumo dizer o seguinte, você planta e você colhe. Se você é uma pessoa que despreza, 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 tem grande tendência de um dia você ser desprezado, desprezada, principalmente na sua velhice. Então, ame, cuide, porque isso aí um dia sobreviverá como fruto pra sua vida. Mas o homem entendido se mantém calado. Ouça mais, ouça. Então, vamos dizer o seguinte, nosso país está meio confuso. Ouça, certo? Fale menos, apenas ouça, guarda o coração que tudo passa. Um mexeriqueiro revela o segredo. Olha o fofoqueiro aqui, tá vendo? Mas o fiel de espírito o mantém oculto. Então, o que ele está dizendo aqui? Ora, você ouve uma pessoa, amiga, que está ali angustiado, que está angustiada, certo? Você não tem que dizer pra ninguém, olha, vem cá, fulano, vamos orar por Beltrano, que Beltrano tá passando por isso. Não, você não pediu oração, você queria fofocar. Você queria fofocar. Certo? Não faça isso. Ele justamente está dizendo o quê? O mexeriqueiro revela o segredo, principalmente o segredo alheio. Mas o fiel de espírito o mantém em oculto, aqui, guardadinho. Tá certo? Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão dos conselhos há segurança. O que que ele quer dizer com isso aqui? É, na multidão dos conselhos há segurança. Na multidão dos conselhos, digamos, não há pecado. O que que é isso? Você, você quer, é, tirar dúvidas se você segue um caminho, se você toma uma decisão, se você faz tal. Então, aconselhe-se. Então, você toma, não é? Vamos trazer para a medicina, que obriga o seguinte. Ah, você está com a dor. Eu disse, se você tem oportunidade, consulte dez médicos. Então, na multidão, na opinião de dez médicos, há menos risco de uma decisão errada na sua vida. Tá certo? Do que na opinião só de um? Então, numa, numa, numa questão decisória, procure pessoas de bem, tá certo? E se aconselhe com pessoa, você diz, essa pessoa é a mulher de Deus, o homem de Deus, tá certo? Aí você chega fulano, fulano, ô pastor, olha, eu tô pensando nisso. Você pode me ajudar nessa opinião? Então, ele poderá tecer uma opinião, mas a decisão é sua, tá certo? Aí ele diz, na multidão de conselhos, há segurança. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, trabalhei em banco 20 anos, mas existe algo chamado comitê de crédito. Até no governo, existem os comitês. Olha, pessoal, né? O congresso é uma espécie de comitê, certo? Embora haja qual o sonho disso aqui, né? É uma espécie de comitê. Então, alguém tem uma ideia, vamos fazer, né? A transposição do Rio São Francisco. Passou pelo congresso. Então, discutiu, um disse sim, um disse não, tal, até chegar no consenso, faz. Então, agora, você está respaldado, porque foi aprovado. E no comitê de crédito, também, olha, fulano, fulana precisa de um dinheiro. Aí, se reúne quatro, cinco gerentes e outras pessoas que não são gerentes, e cada um vai dando a sua opinião. Merece, merece, ou diz, olha, não pode por isso, tal, e no final, se toma decisão, então, vamos conceder. É isso aí que ele está dizendo. Na multidão dos conselhos, a segurança. De certo, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Ora, ou se é fiador, fiadora, ferrou-se, a Bíblia diz, não seja fiador de ninguém. E desobedecendo a Bíblia, seja no máximo da sua mulher ou do seu marido. Tá certo? Então, ele disse justamente isso. Ora, é certo que aquele que fica por fiador de estranho, sofrerá severamente, certo? Mas o que evita a fiança estará seguro. Quer estar seguro, quer dormir todo dia no seu traveseiro, com toda dificuldade, não afianci para ninguém. Certo? E hoje mudou o nome da fiança pra, me empresta teu cartão de crédito, deixa eu fazer uma compra, me empresta um cheque, isso e aquilo, você ferrou-se. Tá certo? Não faça isso pro seu melhor amigo, que você ganhou um bom inimigo. Tá certo? Isso é bíblico. Ele diz agora, a mulher graciosa, certo? A mulher graciosa guarda a honra, certo? Da mesma forma que os violentos guardam a riqueza. Olha, a riqueza para os violentos é algo precioso, mas ele diz, a mulher graciosa, ela tem a honra, certo? Como algo muito maior do que a riqueza do ímpio. Ele não tá falando isso aqui da virgindade, é da honra, certo? E eu costumo o seguinte, não se submeta a desonra a mulher, do seu marido, do seu namorado, do seu noivo. No primeiro sinal que registre, procure a delegacia da mulher, pra que o elemento saiba que você não está brincando. No primeiro sinal, procure, mesmo que ele chegue em casa, né? Se ele for revidar, vá de novo. A questão que muitas mulheres, com medo de perder o amado, se deixam humilhar. Não se deixe humilhar. A mulher graciosa, ela tem honra. Não esqueça disso, tá certo? Não esqueça disso. O homem, bom, cuida de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Eu vou adaptar isso aqui. Veja bem, aqui tá implícito muita coisa, saúde, o cuidar do corpo, né? O cruel prejudica o seu corpo, principalmente no dia de hoje. O quê? Ingerindo o que não presta, com vícios tipo cigarro, droga, ou virando noite, ou diretamente nas prostituições da vida, na cachaça, certo? Então, isso é a crueldade. É o homem cruel que prejudica a si mesmo. Interessante o que a Bíblia diz, tá certo? Mas um homem bom, cuida de si mesmo, certo? Uma pessoa comedida, na verdade, uma pessoa comedida, ela não está, né? Fazendo assim, coisas que venham ali prejudicar, tá certo? Então, é isso, tomando Coca-Cola todo dia, refrigerante, muito açúcar, muito doce, e amanhã, é como eu vi aqui, uma pessoa, um irmão na fé, botando o retrato do pai, o pai de cadeira de roda, com as duas pernas, cortada, bem no toquinho aqui em cima. Sabe o que é isso? São as golozeimas da vida. O doce é bom, mas a consequência é terrível. Gente, como o pecado é gostoso. Ah, mas como é gostoso, mas as consequências virão, tá certo? Vamos cuidar mais de nós mesmos. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia a justiça, haverá galardão fiel. Você pode não ver hoje, mas a Bíblia promete, você vai ter seu galardão, seja justo, pratique, semeie. Quando ele tá dizendo semear a justiça, é você lançar em terra. É como como o autor de Eclesiastes diz, lança o teu pão sobre a água e depois de muitos dias você vai reencontrar esse pão. Lança semente da justiça por onde você caminhar. Um dia você vai ver isso florescer na sua vida. Gente, é interessante, eu vou me alongar, tá certo? Mas eu tenho que inserir. É, certa feita, eu saí de Recife, eu morei em Feira, mas um dia saímos de Recife, vamos passear em Feira. Passei em Feira Santana, programou o Ninja, né? Você sai daqui, novecentos quilômetros de cá, mas fomos. Mas, é, nesse, nesse dia, à noite, nós fomos numa pizzaria, eu e daí. Eu não me lembrava desse fato, porque a pessoa que nos disse. E lá encontramos um jovem e ele disse, tá certo? Esse jovem, eu me lembro que ele era um crente rebelde. A mãe, a mulher de Deus, ele era tão rebelde que ele fez uma imitação de um rifle AR-15 de madeira pintada em preto e andava com ele no seu chevette, aqui de lado, pra fazer medo das pessoas, certo? E esse cabo hoje é pastor nos Estados Unidos, tá certo? E resultado, é, um dia conversando com ele, eu digo, rapaz, você hoje é pastor, ele disse, Luiz, de certa forma, você tem participação, ele disse, por quê? Porque um dia, eu estava na uma pizzaria em Feira Santana, você ainda entrou, e você saiu da sua mesa e foi até a minha mesa, tá certo? E lá você me falou de Jesus, algo assim, me aconselhou tal, 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 virou as costas e foi embora. Voltei pra Recife, tá certo? Resultado, aquilo bateu fundo em mim e ele findou buscando Deus e hoje é pastor, certo? É isso que ele tá dizendo, olha, semeie a justiça e um dia você vai ver isso florecer. Amém? Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a morte. Eu vou mais ler sem dar reflexão pra gente terminar. A abominação, o senhor, são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Não dá pra deixar aí comentar. Ou seja, se você caminha na sinceridade, o senhor se deleita na sua vida. Olha que maravilha, tá certo? O senhor se deleita na sua vida, pela sua sinceridade. Ainda que junte as mãos, o mal não fica impune, mas a semente dos justos será liberada. Olha lá, a semente dos justos, semeie que ela vai ser, né? Vai crescer, vai frutificar um dia. Como joia de ouro no focinho de uma porca. Olha, uma joia, né? Um pendão aqui no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. Meu Deus do céu, se você hoje for na praia ou for, né? Vê a vestimentas por aí, a porca, né? E seu focinho tá bem comparado isso aqui, o negócio tá bem terrível, tá certo? O desejo dos justos, o desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades. Meu Deus, como a gente convive com pessoas dessa forma. Ao que distribui, olha, ao que distribui, se lhe acrescenta, certo? É como a música, né? É dando que se recebe. O que mais distribui, mais lhe acrescenta. Ao que retém mais do que o justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Olha que beleza! Além da generosidade, mas aquela pessoa receptiva que atende, que ouve, também será atendido. É o que eu disse pra você, semei justiça e um dia você vai colher. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça daquele que vende ou distribui o trigo, né? O que cedo busca o bem, busca a favor, mas o que procura o mal, lhe sobrevirá. Ou seja, se você procura o bem, virá bem sobre você, mas você que maquina, que busca o mal, com certeza esse mal sobrevirá sobre sua vida. Palavra dura, como diz na igreja, palavra do Senhor, graças a Deus. Aquele que eu confio nas suas riquezas, rapaz, eu confio na poupança que eu tenho. Gente, isso é muito interessante. Nesse momento de, 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 de pandemia, muitos milionários morreram, mas não vou dizer que eles confiassem na riqueza, tá certo? Nós tivemos aqui em Recife o Francisco Brenan, né? A pandemia levou, nós tivemos na Espanha, em Portugal, o presidente de Portugal do Banco Santander, mas também tivemos Dona Maria no meio da favela, que não recebeu cuidado. Ou seja, olha, é, é, é o que ele diz, o que confia, certo? Por isso que a Bíblia diz, Salmo, Salmo 37, confia no Senhor de todo o teu coração, entregue ao teu coração, a tua riqueza, a tua vida ao Senhor, e no mais ele tudo fará, tá certo? Aquele, ainda diz mais, aquele que confia nas suas próprias riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Deus tem bênção pra você, que é justo, é justa, exerce isso aí. Aí, demais. Estou acabando, faltam três versículos e você vai trabalhar. O que perturba, o que perturba a sua casa, herdará o vento, e o todo será servo do sábio de coração. Isso aqui é palavra dura. O que perturba a sua casa, herdará o vento, porque a vida dele é perto do bar. Não construiu nada. E ele, então, será, é servo daquele que é sábio de coração. É dura essa palavra. O fruto do justo é a árvore da vida. Olha lá, o fruto do justo é a árvore da vida. Ou seja, se você exerce a justiça, né, desse exercício surgirão frutos. Veja bem, frutos. Mas ele coloca no singular. O fruto do justo é a árvore da vida. Então, né, do seu fruto gerará uma árvore, uma árvore para a vida, certo? E o que ganha almas é sábio. Gente, ganhe almas pra Jesus. Seja sábio. Veja bem, em você ganhar almas pra Jesus, ele não vai aumentar seus ganhos, não. Você vai aumentar seu galardão diante do senhor. Olha, o que ganha almas é sábio. Pregue o evangelho, insta o evangelho a tempo e fora do tempo, é que a palavra de Deus diz. E agora, o último versículo, pra gente orar, certo? Que vocês descansarem no seu ouvido, tá bom? Aí diz o seguinte, eis que o justo recebe na terra, certo? A retribuição. Existe uma promessa seguinte, que ainda na terra, no mundo dos viventes, com toda a violência, desgraça ou bênção, tá certo? Você que exerce a justiça, certo? Ou semeia a justiça, ainda em vida você vai ter que ser retribuído pelo senhor. Isso é uma bênção. Quanto mais o ímpio e o pecador. Da mesma forma que você que exerce a justiça, você vai ter retribuição em vida, ele diz mais ainda, o ímpio e o pecador vão ter também, certo? A sua retribuição. Então, esse texto de provérbios, ele falou profundamente de todas as formas a nossa vida e amanhã, no capítulo doze, se você quiser, você pega a Bíblia, tá certo? Pegue a Bíblia e vá ler. É pouca coisa. Leia como dever de casa, certo? Provérbios, capítulo doze. Amanhã é domingo, estarei aqui cedo. Eu me acordo às quatro horas da manhã, não consigo mais dormir. Vou passar lá sempre, vou responder meus e-mails, tá certo? Então, estaremos aqui amanhã. Vamos orar? Pai querido, pai amado, senhor, em nome de Jesus, abençoa que quem está no Instagram, aja, certo? E outra pessoa que possa estar lá de forma oculta. E aqui também, senhor, no Facebook, nós temos aqui mostrando que tem três pessoas que eu não sei quem são, porque não aparece pra mim. Abençoa essas vidas, pai, em nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui, pai, no terceiro dia de oração, porque nós cremos, senhor, que tu estás tomando nas tuas mãos o desejo do coração de cada vida dessa que tem participado dessa live, seja agora ou que assistirão durante o dia, pai, mas porque tu és fiel. Assim como tu fizeste comigo, tu farás com cada vida dessa, pai. Eu os abençoa, em nome de Jesus, que a graça do senhor Jesus, né? O amor de Deus, a consolação do Espírito Santo, seja com todas essas vidas hoje, em nome de Jesus. Fiquem na paz e que o senhor vos abençoe. E a noite, seis, seis e meia por aí, eu estou aqui dando uma pequena reflexão, tá certo? Vamos aqui encerrar aqui, muito bem. Deus abençoe-se. Você, se Deus falou pra você, através, desculpe, através desse vídeo, desse, dessa live, compartilhe, tá certo? Compartilhe. Aí, na sua linha do tempo, não custa nada, só um clicar, compartilhe, porque alguém, alguma pessoa, amiga sua, vai ser abençoado ou abençoada. Deus abençoe. Deixa eu ligar aqui, muito bem. Vamos lá, aqui.